Na Ilha do Fogo, o Ministério da Agricultura e Ambiente distribuiu quase 6 mil valcheques aos criadores de gado em Santa Catarina e São Felipe, áreas mais afetadas pelo Mauan Agrícola, segundo o delegado Jaime Ledo. As graves deficiências de que padece a rede de distribuição de água à cidade do Porto Novo, na Ilha de Santo Antão, têm estado a criar dificuldades no abastecimento do líquido precioso às populações, sobretudo nas zonas altas. Em Santa Catarina de Santiago, uma loja social para ajudar famílias em dificuldades deverá abrir em breve no centro da cidade da Somada, funcionando com base em artigos doados por particulares, parceiros e lojas sociais. Na Ilha do Sal, a Câmara Municipal arrancou as obras de infraestruturação na zona da Holandinha, nos Espargos, bem como obras que ligam a preguiça, a lomba branca e a entrega de moradias sociais. Uma equipa do Instituto de Património Cultural, liderada pelo seu presidente, desloca-se a Ilha do Maio para uma visita de dois dias, uma deslocação que acontece na sequência do projeto de reabilitação da Igreja Matriz Nossa Senhora da Luz. A Câmara Municipal